Homenagem a Mariana Bride Costa, a modelo brasileira que brilhava nas passarelas, mas que teve que amputar os pés e as mãos. Mais conhecida como Mariana Bride, nasceu em 18 de junho de 1988. Era de família simples e após fazer um curso de modelo aos 14 anos, descobriu a grande vocação. Tinha uma carreira bem promissora na mídia internacional e por lá fazia muito sucesso. Veio a ser conhecido no Brasil depois da divulgação de sua doença. Foi finalista duas vezes do Miss Mundo e representava o Espírito Santo. Recebeu na China o prêmio de melhor corpo e na África do Sul foi escolhido o quarto rosto mais bonito. A jovem percorriu o mundo atrás de seus grandes sonhos, quando no final de 2008 se sentiu mal. Era o que parecia uma simples infecção urinária, simples de tratar, mas ela não respondia ao tratamento. Seu estado só piorava. O diagnóstico veio e era uma infecção generalizada resistente a antibióticos. O caso se agravou tanto que não tinha oxigenação nos pés e mãos. Veio então a amputação. Precisou ser retirado os rins de Mariana e logo depois o estômago, para tentar conter uma hemorragia. A notícia correu o mundo. Mariana levou muitas pessoas aos bancos de sangue para fazer doações. Mas nada resolveu. E após sofrer de várias complicações, estando em coma, Mariana faleceu no dia 24 de janeiro de 2009, aos 20 anos. Mariana teve a triste infelicidade de ter sido acometida por uma bactéria não muito incomum em infecções urinárias. Seu caso gerou grande comoção internacional e nacional, depois disso pudemos conhecer a história de Mariana. E seu velório e cortejo aconteceram na cidade de Marechal Floriano, no Espírito Santo, sendo acompanhado por mais de mil pessoas. Essa foi mais uma triste história. A história de Mariana Bride, a modelo que se foi com apenas 20 anos. Obrigada por assistir até aqui.